TBC1 de volta e o avanço do coronavírus. Para conter o avanço, a Prefeitura de Cachoeira Alta decretou lockdown na cidade, que fica no sudoeste do estado. Então, vou falar sobre esse assunto com a Danila Bernardes. Ela vai aparecer aqui, que ela está em casa. Danila, boa tarde para você. Como é que vai funcionar? Boa tarde, Eva. Boa tarde para você que nos acompanha. Pois é, a Prefeitura decretou esse lockdown na cidade e já começa no próximo fim de semana. Vão ser dois fins de semana. Então, atenção, moradores de Cachoeira Alta. Dia 6 e 7 de junho e dia 13 e 14 de junho fica proibido por meio de um decreto assinado pelo prefeito Kelson Souza. Fica proibido a circulação de pessoas e também a abertura do comércio. Os únicos comércios que podem funcionar são as farmácias e também os postos de combustíveis. O prefeito disse que fez esse decreto aí atendendo um pedido dos próprios comerciantes da cidade, que estão bastante preocupados com os números da Covid-19 por lá. São seis casos confirmados, dez suspeitos. E você aí de casa às vezes pensa, ah, é um número pequeno. Mas é uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes que, como a gente sabe, muitas dessas cidades do interior não têm a estrutura necessária para tratar aí as complicações da Covid-19. Fora esse período de lockdown, que são esses dois fins de semana, tem outras regras também que ficaram estipuladas nesse decreto. Como, por exemplo, é obrigatório o uso de máscara. As pessoas que vão no supermercado, só uma pessoa da família pode ir fazer compras. E também o limite de 10 pessoas em reuniões familiares. Então, só lembrando, dias 6 e 7, já no próximo fim de semana, e dias 13 e 14 de junho, lockdown na cidade de Cachoeira Alto, no sudoeste do estado. Eva. Tá certo, Danila. Muito obrigada pelas suas informações.